Bora fazer esse cara simplesmente se arrepender de ter feito o que ele fez? Bora fazer esse cara se arrepender dele ter ido embora e te deixado? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te entregar tudo. Pra quem não me conhece, Carol Dutra, tô aqui na internet já há um bom tempo falando sobre relacionamentos e empoderando vocês, mulheres maravilhosas que chegam todos os dias aqui. Sejam muito bem-vindas! Meninas, se inscrevam aqui no canal que aqui tem empoderamento feminino entregue tudo pra vocês, suas maravilhosas. Bom, vamos falar sobre isso, né? O cara foi embora cheio da razão, achando que era o bam-bam-bam, né? Às vezes ele deu satisfação pra você, às vezes ele não deu satisfação. Aquele famoso ghosting, sabe? Que o cara sai fora e não fala simplesmente, absolutamente nada pra você. Existe coisa pior do que você tá com uma pessoa, achar que vai dar tudo certo, né? Tá tudo legal, tudo maravilhoso, esse cara simplesmente some, sem dar nenhum mínimo de satisfação. O nome disso chama-se irresponsabilidade afetiva, tá? Se um cara fez isso com você, mana, ó, vaza porque esse cara não vai ter o mínimo de sensibilidade com você. Então já presta atenção aí. Agora, terminou, terminaram bem e tal? É sempre assim, né, gente? A pessoa que termina também sofre, tá? Não é um erro dizer que não, também sofre. Mas, às vezes, quando essa pessoa termina, ela termina com uma certa arrogância, né? Às vezes, em alguns casos. Com uma certa arrogância, se achando melhor, se achando superior. É ou não é? Isso já não tinha acontecido? Me conta aqui nos comentários que eu vou ler, hein? Tô ligada em tudo. Aí o cara sai, né, se achando superior e tal. Ou então ele fala pra você, vamos dar um tempo e dali a pouco ele aparece com o tempo, né? Nas fotos ali, status, namorando e tal. Daqui a pouco esse cara se arrepende, tá? Aí ele vai ver que a grama do vizinho, ele achava que era a mais verde, ele vai ver que é de plástico, né, gata? Então ele vai querer voltar com você. E aí que você deve se posicionar, tá? É nesse momento que você deve ir ali, ó, meter as caras mesmo e mostrar o teu valor pro outro. Porque é o seguinte, muitas vezes a pessoa, quando está com você, ela não te valoriza. Você é uma pessoa legal, companheira, tá ali junto, né? Pro que der e vier, se entrega pra relação, tá sempre muito disponível, tá ali do lado do cara, parceira mesmo, de verdade. Você sente que esse cara nunca te valorizou por conta disso, nunca te valorizou. Porque você tava sempre junto. Aí ele termina com você, vai viver a vida dele, vai conhecer outras pessoas, se não já está com uma outra pessoa, né? E aí ele começa a ver que não é bem assim. Hum, não é bem assim, essa pessoa que eu achei que fosse legal não é tão assim. Aí ele começa a comparar a atual com a ex. Acontece muito isso, tá? Então ele vai comparar com você. A próxima que ele for arranjar, ele vai comparar com você. Ah, mas a minha ex fazia isso, né? Você legalzona pra caramba, né? Que sempre fazia tudo pro cara. Ah, mas ela fazia isso. Mas ela, ah, isso daqui não faz, né? O cara fica sempre comparando. E aí ele vê que realmente não era tudo aquilo que ele imaginava, né? Passou aquela coisa do, né? Do furacão ali da paixão. E aí a pessoa percebe que não é realmente aquilo tudo que ele imaginava nessa outra pessoa. E aí ele quer voltar. Só que aí, gata, é o seguinte. Primeira coisa que você tem que fazer. Tem que lembrar de tudo que aconteceu quando esse cara terminou com você. Como você sentiu o motivo pelo qual ele terminou com você. Como era essa relação. Era uma relação que te fazia bem ou não. Era uma relação em que você se sentia oprimida. Uma relação onde você se sentia culpada. Ou não. Não, Carol. Era uma relação super legal, tranquila. A gente se respeitava muito. Mas, enfim, terminou. Sofri. Só que às vezes, muitas vezes, você não vai querer voltar com esse cara. Então você tem que prestar atenção em tudo isso. Será que eu quero mesmo voltar com ele? Você tem que se questionar. Por isso que a gente fala sobre autoconhecimento aqui, tá? Se questione. Eu quero realmente voltar com esse cara? Será que se eu voltar com ele vai ser a mesma coisa? A confiança. Será que eu vou ter ainda a mesma confiança nele que eu tinha até então? Ou será que eu vou voltar porque estou me sentindo sozinha? Pensa nisso. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós mulheres nos sentimos sozinhas. Estamos ali naquela carência afetiva. E a gente acaba voltando com a outra pessoa só porque a gente está sozinha. Não porque a gente ama. Não porque você ainda o ama. Porque você quer ele na sua vida. Porque você achou que ele era a pessoa ideal. Não é por isso, não. É porque você está se sentindo sozinha. Porque a sua autoestima está baixa. Porque você não cuida de você mesma. Quando você olha mais pra você. Quando você se cuida. Quando você faz as coisas por você. Você preenche esse vazio. Porque ninguém nessa vida vai poder preencher esse vazio a não ser você mesma. Então, você tem que repensar. O cara quer voltar. Será que vai ser bom pra mim isso ou não? E aí a gente vai pra vertente do não. Não quero mais voltar, Carol. Não quero. Sofri muito. Acho que não foi um relacionamento bom. Não estava feliz com esse relacionamento. Não estou bem ainda. Mas acredito que eu vá ficar bem. Então eu não quero mais voltar. Como me posicionar? Como que eu posso falar isso pro cara? Eu acho que de uma maneira muito tranquila. Uma coisa bem madura. Bem adulta. Falar pra ele que, olha, foi maravilhoso tudo aquilo que aconteceu. Mas você não quer voltar mais. Você não se sente mais à vontade pra ter essa relação novamente. Porque você se descobriu. Porque você percebeu que essa relação... Claro que talvez você até fale pra ele que a relação não era tão boa assim. Mas acho que você não precisa também ferir a pessoa, né? Mas você pode dizer, foi muito legal enquanto durou, porém agora eu não quero mais. Tô num outro estágio. Tô numa outra vibe da minha vida. Tô olhando mais pra mim. Tô me amando mais. Tô querendo coisas a mais. Talvez você nem fale de outras pessoas. Não estou procurando ninguém agora. Mas eu tô muito bem. Muito feliz comigo mesma. Gata, se você fizer isso... Gente, assim, eu acho que não tem saída mais educada, saída mais elegante e que detone mais uma pessoa do que isso. Porque você não tá xingando a pessoa, você não tá humilhando, você não tá colocando a pessoa pra baixo, você não tá jogando, soltando os cachorros em cima dela. Você tá sendo educada e principalmente você está falando sobre você. que você tá se colocando em primeiro lugar, que você é importante pra você mesma e que você está buscando novos desafios pra sua vida. Olha só, gata. Até anota isso daí. Estou buscando novos desafios pra minha vida. O passado, meu amor, tá lá atrás. Gata. Isso só não vai demonstrar a tua maturidade, o quanto você cresceu, o quanto você aprendeu com esse término de relacionamento, mas muito mais do que isso, que você é uma pessoa que quer muito mais da vida. Gata, só faz isso, tá? Só faz isso. O cara vai ficar simplesmente arrasado, desesperado. E eu acho, gata, que é o seguinte. Quando você facilita muito essa volta, você acaba descredibilizando esse relacionamento, sabe? Aquela coisa de vai e volta, bloqueia, desbloqueia, isso descredibiliza. Então, a pessoa, ela tem que sentir quem ela perdeu. Ela tem que sentir a pessoa maravilhosa que ela perdeu. Ela tem que sentir que você é uma pessoa valorosa. Se você não taxar ali, branco no preto, agora não. Não estarei aqui disponível quando você achar que você quer ou não. Não, a vida não é assim, meu querido. E você vai ter que lidar com as suas frustrações. É exatamente assim. É branco no preto. Então, quando você se posiciona dessa forma firme, com verdadeiro sentimento de alto valor, de autoestima, e que você fala verdadeiramente pra pessoa que, não, agora nesse momento eu não quero. E talvez nunca mais você queira. Ou talvez queira voltar. E se você quiser voltar, são outros 500, né? Que a gente pode falar em outro vídeo, tá? Mas esse vídeo aqui é exatamente, Carol, não quero mais voltar, mas não sei como me posicionar. Ou então esse cara te machucou demais, tá? Porque muitas vezes quando você dá um não pra pessoa, a pessoa vai querer cada vez mais o sim. Muitas vezes. Então, não quero mais, tá tudo certo. Adoro você. Ah, mas vamos ser amigos. Prefiro não. A pessoa, ela tem que sentir o que ela perdeu e quem ela perdeu. Se você fica alimentando essa relação de amizade, você pode até ser amiga dele mais pra frente, mas não nesse momento. Se você fica alimentando essa relação de amizade, né? Ele não vai sentir. Ele não tem tempo de sentir. Ele só vai sentir quando você não der absolutamente nada pra ele. Quando você se afastar verdadeiramente. Quando você cortar. Gosto muito de você. Você é uma pessoa muito especial na minha vida. Mas nesse momento eu preciso cortar relações com você. Até pra eu me sentir melhor. Até pra eu melhorar. Então, eu não quero mais nesse momento. Talvez um dia a gente volte a conversar. Tal, daqui um tempo. Você pode me chamar. A gente pode se falar. Mas agora, nesse momento, eu não quero. Gata. É engraçado, né? Porque é aquela coisa. Quanto mais você quer uma pessoa, menos ela te quer. E quanto menos você quer uma pessoa, mais ela te quer. Então, faça isso. Às vezes você deve estar meio que na dúvida. Será que eu faço isso ou não? Será que eu faço ou não? Claro, você vai fazer tudo muito bem pensado. Autoconhecimento. Perceba se a relação te fazia bem ou não. É importante voltar com ele ou não? Será que eu tô carente? Será que eu gosto mesmo dele? Será que ele era tão importante assim? Será que eu não posso pegar essa minha carência e voltar pra outra coisa? Um outro projeto de vida? Um outro trabalho? Uma coisa que vai me satisfazer? Pense nisso, tá? Eu quero que você pense, você reflita. Que você tome a atitude certa. Pra você se sentir bem. Porque aqui, você vai aprender a se cuidar. A se colocar em primeiro lugar. Nunca uma pessoa pode ser muito mais importante do que você. Tá? Só você mesma. Gostou? Foi importante? Compartilha esse vídeo. Dá um like aqui embaixo. Tô lá no Instagram, caraldutra.oficial. Te esperando. Maravilhosa. Beijo grande. Se cuida, hein? E continua assim, maravilhosa como sempre. Beijo e até mais.